A gente vai ao banheiro, vou fazer aqui também o achazinho. Já me tomou calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita com a sua alegria, eternos dodo e asmar. Na minha vida certe, na paz eu sou de ete, na barra, o farol a brilhar. Carnaval, na Bahia, oitava maravilha, eu nunca irei te deixar. Meu amor... E vai cantar, pode cantar, bem alto, viu? Meu amor... E a sua humanidade também. E eu queria... E as altas que a Deus revela, quem sabe um dia mais desce a terra. E viver, será só festejar. Eu, eu, eu... Já vem do verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita com a sua alegria, ele aperta os dodo e asmar. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor apareceu Se tem a química, é química, seu vinho sou eu Cola meu corpo, puxo ao seu Sei personagem do prazer Ou simplesmente se reunir na sua vida Vem cá, pode ficar Deixa de besteira Solta o seu, pelo seu Vem cá